Fluxo de tráfego alterado também nas rodovias que cortam os vales do Mucurí, Jequitionha. É parte e parte da região. É rota para os litorais Baiano e Capixaba. Outro feriado prolongado, o que significa nas rodovias mais circulação de veículos. O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, é o terceiro feriado nacional consecutivo que possibilitou emendar com fim de semana. Com uma oportunidade de descanso ampliada, são intensificadas também as operações conjuntas entre as instituições de segurança nas rodovias. No caso aqui de Teoflotone, além do feriado prolongado, nós temos uma festa na rodovia em Catuji, a cidade próxima a Teoflotone. Essa festa também vai impactar no fluxo da rodovia. Então temos que incrementar o policiamento nessa região também. A gente não pode deixar sempre de falar sobre o uso do álcool. As pessoas continuam insistindo em consumir bebida alcoólica e utilizar os veículos. Isso potencializa os acidentes e tem causado muitas vítimas fatais. O lançamento da Operação Dia do Trabalhador no Nordeste de Minas foi realizado na manhã desta sexta-feira na MGC 418, no perímetro urbano de Teoflotone. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, até a zero hora de terça-feira, o efetivo está voltado para a segurança dos motoristas. Apesar de ser um feriado prolongado, em que há sim aumento no fluxo de veículos nas rodovias da região, a expectativa das polícias é de que esse aumento no número de veículos seja inferior ao registrado nos últimos feriados. A Polícia Militar, por meio da Polícia Militar Rodoviária, está muito atenta a todas essas demandas, principalmente de feriados nacionais, municipais, estaduais do nosso estado, do nosso país. E com isso, a Polícia Militar está preparada para que forneça um excelente serviço para a população mineira. O sargento explica que mesmo com um possível movimento menor nas rodovias, os cuidados preventivos são os únicos que não podem descansar. Para aquelas pessoas que viajam durante o dia e elas vão para as praias, vão aproveitar o feriado em outros estados, a gente nota que algumas pessoas às vezes saem de cidades mais distantes, e essas pessoas às vezes não fazem uso de medicação, essas pessoas às vezes não dormem bem. Então, com isso, pode acontecer dessa pessoa cochilar o volante, passar mal. Então, esse fator humano também é importante, mas também não podem deixar de observar as questões dos veículos. Infelizmente, algumas pessoas só deixam para averiguar os seus veículos um dia antes, ou até mesmo não verificam os seus veículos, questão de pneus, questão de documentação, questão de se o veículo tem as condições mínimas para rodar em uma estrada. Então, muitas das vezes, esses fatores aí comprometem uma viagem segura.